Nos últimos 15 dias, quatro ciclistas foram atropelados em um trecho da BR-367 logo após o terminal rodoviário de Onápolis, a quatro quilômetros do centro da cidade. Duas pessoas acabaram morrendo. A Polícia Rodoviária Federal atribui os acidentes aos reparos feitos no local há cerca de um mês pelo DENIT. Segundo a polícia, houve o recapiamento, mas não foi feita a pintura das faixas de divisão das pistas e de acostamento. O trecho fica depois de uma curva e como não há faixas de sinalização, muitos motoristas acabam perdendo a referência e invadindo o acostamento ou a pista contrária. A situação fica ainda mais grave durante a noite, uma vez que não há iluminação. O trabalhador rural Sandro Soares, de 35 anos, que mora às margens da rodovia, afirma que já presenciou vários acidentes no local. Agora que eles fizeram as duas listas brancas, mas faltou a do meio. Então os carros não estão respeitando que o acostamento está bom, então eles estão curvando, beirando o acostamento, meio fio. Ele conta ainda que tem medo de levar os filhos para a escola. Só fico olhando para trás para ver se não vem um carro em direção a mim, no acostamento, porque está muito perigoso mesmo, os carros estão passando rapando a gente. Radar 64, 10 anos, com você.